Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem conectar o seu Poco M3 aqui na rede Wi-Fi Primeiramente você clica nas suas configurações Depois de clicar nas configurações você vai descer até a opção de Wi-Fi E vai procurar pela rede, certo? A rede que eu vou utilizar é essa aqui, certo? Então eu vou clicar uma vez nela e vou estar fazendo o processo para colocar aqui a senha, tá? Você pode estar colocando a senha aí no seu, certo? Vou colocar aqui no meu Pronto, coloquei a senha Você pode clicar nesse olhinho aqui do canto para você estar acessando a senha Mas eu vou estar apenas clicando em conectar, tá? Mas você pode estar certificando a senha clicando aqui E pronto, você clica em conectar, vai carregar E pronto, já está conectado Você pode ver que ali em cima já está aparecendo a rede E é isso pessoal, bem simples o processo Eu vou estar deixando esse vídeo por aqui Não esquece pessoal de estar deixando aquele like para estar dando aquela audiência aqui do canal Para continuar trazendo vídeos assim para vocês Até a próxima, valeu e fui!